E aí vamos definir o conceito de noite no Ayurveda, ok? Noite é um lugar onde a natureza, no geral, pelo menos uns 80%, dorme, ou seja, faz silêncio, ou seja, fica escuro, ou seja, fica parado, ou seja, a mente tem uma tendência a se acalmar. E dentre esses fatores, modernamente, a gente pode colocar, teoricamente, não tem poluição eletromagnética de celular, Wi-Fi e não sei quantos roteadores no teu prédio em São Paulo, certo? Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, quando você vai para um ambiente natural, você dorme melhor, não só porque está com silêncio, etc, porque o ar é puro, etc, mas porque tem menos barulho de celular contaminando o nosso espaço mental, ok? Então, quando você vai dormir, seja 8 da noite, seja 10 da noite, seja meia noite, tem barulho, porque você mora perto da linha do trem, ou qualquer coisa assim, a princípio, no geral, o teu sono vai ser prejudicado. Quando você vai dormir e tem um poste de luz que reflete e vem luz pela tua janela, você, no geral, vai ser prejudicado. Quando tem muito calor ou muito frio, você vai ser prejudicado. Lembra das três características que a gente falou? Chita, Znigda e Agneia, nesse sentido. Isso significa, para o Ayurveda, grosso modo, Kappa, que a gente, no geral, em português, fala Kappa. A ideia do Ayurveda é que, para você dormir de uma maneira Kappa, ou seja, rejuvenescedora, você precisa estar em um ambiente Kappa, ou seja, calmo, confortável, tranquilão, certo? Isso quer dizer que, na perspectiva do Ayurveda, se você mora num lugar onde o teu sono é perturbado pelo barulho, você está envelhecendo, você está morrendo. Trate de fugir dali o quanto antes, ou de resolver aquela situação o quanto antes. Às vezes, vai levar dez anos para você conseguir resolver aquela situação. Às vezes, vai levar um mês. Porém, se você acorda estressado, e você, digamos assim, está morando ali porque é mais perto do trabalho, mas você não dorme direito, aquele seis por meia dúzia não está valendo. Você precisa... Tem gente que tem mais facilidade de ter um sono profundo. Tem gente que tem menos facilidade de ter um sono profundo. Se você é uma pessoa que tem um sono leve, e você é incomodado ou pela luz, ou pelo barulho, ou pelo qualquer coisa que seja, é muito importante que você dê prioridade a isso, por exemplo. Na casa que a gente está agora, no telhado, a gente decidiu que é hora de fazer uma obra no telhado, para os morceguinhos, nossos amigos, pararem de fazer... durante a noite, na nossa cabeça. Porque você ter esse estímulo pode ser no meio da natureza, etc. Mas, a questão toda é... Em qualquer lugar que você está, pode ser que você tenha um problema de barulho, etc. Você botar um tampão, essas coisas, pode ajudar. Mas o importante é você dormir com a sua mente tranquila. Isso a gente vai falar daqui a pouco, a questão de meditação, a questão de relaxamento, para você entrar no bote do sono, sendo tipo virar canoa. Ok? Mas, sobre a questão da sazonalidade do sono, que foi a pergunta da questão da Europa, que tem... No verão, acorda o sol, quatro da manhã vai o sol, dez da noite, etc. E no inverno, o sol vem às dez da manhã e vai embora às quatro. A ideia da Ayurveda é o seguinte, no verão, teoricamente, você deve dormir um pouco menos. Por quê? Porque está quente demais. E você, no geral, tem mais dificuldade de dormir direito, quando está muito quente. Ok? E por ter mais luz, mais sol, você tem menos noite. E no Ayurveda, o sono mais natural e mais benéfico de todos é o sono da noite. Ok? Porém, quando você tem uma noite muito imensa, de quatro da tarde até dez da manhã. O que o Ayurveda diria nessa situação, é que você pode usar fogueira, e nesse sentido, você pode estender um pouco a luz do dia, através do fogo, mas não necessariamente através da televisão. e nesse caso seria também nem através da energia elétrica. Porém, fica um pouco inviável a gente, assim, só ficar na base da fogueira. Mas a ideia é que a gente, no inverno, onde o período do, do, da lua é muito intenso, a gente deveria gerar algum tipo de fogo através de vela, através de qualquer coisa que seja, para manter o nosso, nosso corpo acordado durante mais tempo. Porque senão o que vai acabar acontecendo é a gente ficar com muito estímulo de sono, de uma maneira que excesso de sono também é prejudicial para a vida. Ok? Qual é o sinal de que você dormiu demais? Dois pontos. Você acorda pesado. Você acorda com algum tipo de inchaço. Você acorda com algum tipo de lezeira. Você acorda com algum tipo de dor. Ok? Porque o teu corpo, depois que ele dormiu o suficiente, ele precisa excretar o resultado metabólico daquele processo de reconstrução. Sempre que você vai fazer uma construção nova, vai ter alguma coisa que vai precisar ser jogada fora. A ideia do Ayurveda é que no processo de regeneração do corpo, de reconstrução do corpo, vão ter alguns rejeitos metabólicos que vão precisar ser devidamente excretados. E se você não excreta esses rejeitos metabólicos no devido tempo, o que vai acontecer? Você vai ficar intoxicado. Certo? E quando você fica intoxicado, você fica com dor. Você fica doente. Então, na perspectiva do Ayurveda, você tem que tirar o lixo depois que você acordou. E você tem que acordar no momento suficiente para o lixo que foi gerado não ficar apodrecendo dentro de você. Então, isso significa que depois que você cumpriu a tarefa do que foi o cozinhar, o que você tinha que cozinhar em termos de metabolismo, logo em seguida, você precisa jogar o lixo fora. Porque senão, esse lixo começa a contaminar a comida que você cozinhou. Se você não evacua, não excreta adequadamente logo depois que acordou e acorda no momento certo, o que vai acontecer é que você vai ficar se intoxicando de resíduo metabólico que deveria ter sido excretado. Ok? Está claro esse assunto? Então, na perspectiva do Ayurveda, a gente tem três aspectos fundamentais. Não na perspectiva do Ayurveda, mas esses três conceitos são os três conceitos que eu trabalho prioritariamente. A Hara, que é a tua alimentação, e o Agne, como é que você metaboliza isso? Ok? O processo de excreção, que é chamado de Apana, e o processo de Nidra, que é de restituição metabólica. Ou seja, transformar material para você continuar vivo, excretar os resíduos metabólicos desse processo e restituir o sistema. Esses três aspectos, quem já fez atendimento comigo sabe. Eu sempre foco na primeira sessão, nesses três aspectos fundamentais. Como é que está o teu metabolismo, o teu Agne, como é que está a tua excreção, a tua pana, como é que está o teu sono, o teu Nidra. E se esses três estão de pés, a chance de você estar saudável, ou pelo menos não doente, é grande. Se um desses três está caindo, o tripé ali, puf, cai e a câmera já era. Ok? Então, ainda que esses três conceitos não sejam os três conceitos clássicos da Ayurveda, em termos de mais importância, eu particularmente, na minha prática clínica, dou muita importância a como é que está o teu metabolismo, como é que está o teu Agne, como é que está a tua excreção, teu apana, e como é que está o teu processo de restituição metabólica. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então, você, se você vive num lugar barulhento, se tem um vizinho teu, tipo, sem noção, às vezes vale a pena você botar um mantra suave, já que vai ter algum barulho, você botar algum barulho de boa qualidade, porque, pelo menos, você vai estar num estado meditativo e num estado meditativo você vai ter maior capacidade de descansar. E aí a gente vai entrar nesse conceito do Nidra mais aprofundado, parar de entender Nidra apenas como som, entender Nidra de uma maneira mais abrangente. Certo? Que aí a gente vai conseguir responder essa questão do som. Tchau.